E aí moçada, mais uma vez ó, trem feio, trem feio, a altura do rei de munho, fogão lá e vem comendo, Santa Helena de Goiás, região do Buqueirão. Olha o tamanho do rei de munho que tá formando ali agora. Olha o rei de munho que tá formando ali agora. Olha o rei de munho que tá formando ali agora. Obrigado por assistir.